Alô amigos do Arena Esportiva, estamos de volta e o esporte beat tênis, que eu diria já se popularizou no estado do Rio de Janeiro e por que também não dizer no nosso país aqui no Brasil. As presenças do deputado Luiz Paulo e também do João Nunan, que é vice-presidente e diretor de marketing da Associação de Beat Tênis do estado do Rio de Janeiro. João, eu começo com você essa segunda parte para que você possa nos dizer o seguinte, os campeonatos, os torneios, você tem notado que cada vez mais as pessoas têm tido interesse no beat tênis? Sem dúvida, o beat tênis está crescendo muito também essa questão dos atletas quererem participar de um evento, de ter aquela sensação de estar jogando um torneio oficial que vale ranking. Aqui no nosso circuito a gente tem um ranking de nível estadual que a gente já tem mais de 2.800 atletas que estão rodando esse nosso circuito durante o ano, então eles têm interesse sim de todas as categorias, a gente tem categorias D, C, B e A, então a gente tem recebido muitos novos atletas nas categorias iniciantes, então todos tentando, querendo ter essa experiência de ser um atleta, de ter o seu nome numa chave, conquistar pontos do ranking, e os torneios profissionais, os torneios internacionais, eles também têm categorias amadoras, então os amadores têm a oportunidade de jogar o mesmo torneio do profissional, estar ali ao lado do profissional, ele joga na quadra do lado do profissional, depois de um jogo dele ele senta ali na arquibancada e assiste um jogo dos melhores do mundo, então essa proximidade do beat tênis tem trazido muitos novos atletas interessados em praticar o esporte em nível de competição. Com certeza, agora ano que vem nós vamos ter os Jogos Olímpicos de 2024, que vai ser, esses jogos serão na França, né, em Paris. E eu vou perguntar ao deputado Luiz Paulo, que gosta do esporte e é um incentivador deste esporte do beat tênis, ele ainda não é um esporte olímpico, que depois eu também vou fazer a mesma pergunta ao João. Mas eu quero ouvir o deputado Luiz Paulo, se ele acredita que o beat tênis poderá ser um esporte olímpico brevemente. Olha, eu acredito que sim, porque para você se tornar um esporte olímpico, você precisa ter um nível de organização mundial nesse esporte, você precisa ter torneios validados a nível local e internacional e precisam ser esportes que tenham prática massiva. Essas são as condicionantes. Eu acho que o beat tênis tem todas essas condicionantes. Você vê até outros esportes armadores que já têm essa estrutura internacional, mas talvez tenham menos praticantes do que o próprio beat tênis. Então, com o tempo, seguramente, o beat tênis vai ser um esporte amador e um esporte amador que nasce com os novos tempos que nós estamos vivendo, porque é um esporte relativamente novo, como eu disse, com a fusão de outras práticas esportivas. Por isso, é necessário que a nossa associação, que exista, seja fortalecida. É necessário que as instituições públicas e privadas apoiem exatamente para ter infraestrutura para esses torneios. Quando eu aqui de brincadeira falei, se você tivesse infraestrutura do Leme até o Recreio dos Bandeirantes, mas não é só infraestrutura de redes, bolas, para isso. É infraestrutura geral, porque tem que ter água, tem que ter poço artesiano, você tem que ter juízes para definir se o ponto vale ou não vale, quem venceu, quem não venceu. Tem que ter os anotadores, enfim. Você tem que ter uma cadeia imensa de infraestrutura. Mas eu acho que o pit tênis caminha a passos largos para se tornar um esporte olímpico. Até porque é exatamente essa pergunta que eu ia fazer ao nosso João Paulo. O João Paulo foi campeão de duplas, foi campeão mundial, num esporte que tem um domínio total na Itália. Então, a questão também que eu queria colocar é porque precisa quebrar também esse domínio de outros países, se o Brasil está bem ranqueado para isso, e se tem outros países também emergindo com essa prática do pit tênis, emergindo com bastante intensidade. E aí, João? Atualmente, o Brasil, com certeza, é uma das potências do pit tênis. A Itália tem muitos bons jogadores ainda, mas já tivemos brasileiros que conquistaram o número um do mundo. Então, já não é uma coisa distante. Já tivemos mulheres também no ranking feminino. Já três brasileiras, já conseguiram quatro, na verdade, já conseguiram ser o número um do mundo. No masculino, tivemos também vários atletas que conseguiram ser o número um. Atualmente, a Espanha e a França também estão atletas de muita qualidade. E na Venezuela, também, aqui perto, também tem atletas de muita qualidade. Então, o pit tênis está disseminando rápido. Também tem na Rússia, por exemplo, também, tem um atleta muito forte de lá. Então, acredito que o pit tênis está sem fronteiras. Estão aparecendo novos atletas de outros países. E muitos atletas provenientes do tênis, profissionais do tênis, estão ali migrando para o pit tênis também. Você fala sobre isso, o pit tênis em alto nível com esses países que você citou. Mas existe já alguma conversa para, por exemplo, a gente sabe que para o ano que vem não existe a menor possibilidade, até porque os Jogos Olímpicos de Paris estão aí, batendo a porta para 2024. Mas existe já conversa para que ele possa vir a se tornar um esporte olímpico, João? É uma esperança que a gente teve. Em 2019, foi desenvolvido o ANOC, que é como se fosse uma Olimpíada de Esporte de Praia, organizado pelo próprio Comitê Olímpico Internacional. E ali eles colocam esportes em potenciais, novos esportes que podem ser olímpicos, em algum momento podem ser escolhidos como olímpicos, e já participam de uma organização de nível olímpico. E o pit tênis participou em 2019. E a gente foi muito bem, chegamos na final, por um detalhe, não vencemos, mas na mista fomos campeões, ganhamos medalha. Então, já é uma prévia, digamos assim, da possibilidade do pit tênis vir a se tornar olímpico. Em 2023, estava marcado para a próxima edição, que é de 4 em 4 anos, igual a Olimpíada. Então, já estar participando desse ANOC, da Olimpíada de Esporte de Praia, já é um passo muito importante. E o importante agora é disseminar cada vez mais, mais países praticantes. E isso vai cada vez mais abrindo chances para o pit tênis se tornar olímpico. A estrutura, digamos assim, seria semelhante à do vôlei de praia, né? Digamos que uma Olimpíada montando ali aquela arena de vôlei de praia, ela poderia ser utilizada também para o pit tênis, porque as dimensões são parecidas. Então, acredito que a parte de estrutura, eles poderiam ter uma certa facilidade para poder atender o pit tênis. Então, vamos continuar trabalhando e torcer para o pit tênis um dia chegar nesse nível e a gente vai ter medalha para o Brasil, com certeza. Deputado Luiz Paulo, eu estudei em dois colégios públicos aqui no Rio de Janeiro. Primeiro foi quando, no antigo primário, eu fiz todo o meu antigo primário na escola Prudente de Moraes, que fica na rua Enes de Sousa, na Tijuca, ali bem pertinho da Praça São Espenho. E o segundo, no antigo científico, né? Eu estudei também no colégio estadual Paulo de Fronten, que fica na Barão de Ubar, ali no Estácio, ou Cidade Nova. Para mim, ali é Estácio. Muito bem. Onde eu quero chegar? Conheço a escola Orsina da Fonseca, que fica na rua São Francisco Xavier, na Tijuca. As duas escolas que citei primeiro, uma do município, a Prudente de Moraes, e a outra, que é o colégio Paulo de Fronten, eles não têm propriamente quadra. Apesar do colégio estadual Paulo de Fronten ter uma quadra, que é na parte de cima, mas quando eu estudei, estava interditada. E eu, hoje, vi que o colégio foi reformado, mas não sei se está em prática. Já o colégio Orsina da Fonseca, na Tijuca, que o senhor deve conhecer, ali na São Francisco Xavier, bem ao lado da igreja São Francisco Xavier, tem um espaço muito grande, que é um colégio estadual. Bom, aí eu pergunto para o senhor, nas escolas públicas do Estado do Rio, sejam elas municipais ou sejam elas estaduais, a gente não tem muito espaço. E aí as escolas começam a fazer convênios com clubes ali e tal para a chamada educação física. O senhor acha que, por exemplo, o beach tennis, por ser um esporte que tem as dimensões praticamente iguais ao vôlei de praia, ele poderia ser difundido nas escolas, tanto do município, como também nas escolas do Estado? Essa é uma luta histórica. Porque o sonho nosso, na educação, foi sempre ligar a educação à atividade física recreativa. E você batizou, que é da sua época, o nome dessa disciplina, a aula de educação física. Exato. E o ideal era que toda escola tivesse um espaço para isso, uma quadra poliespontiva e também espaços em quadras de areia. Mas isso é um sonho, é uma utopia. A gente sabe que as escolas não têm esse espaço. A gente vai contar a dedo. Aí se derivou da possibilidade de você conveniar as escolas públicas, já sejam municipais ou estaduais, com os clubes, para trabalhar com os clubes no período que eles estão mais vazios, que é o dia de semana, através desses convênios. Em alguns momentos dá certo e outros não. Então, eu acho muito difícil que você querer fazer a difusão do bit-tênis através de espaço em escola pública. Evidentemente, se uma ou outra puder, é ótimo. Eu acho que essa capilaridade aqui no nosso estado de BC vai se dar primeiro em os clubes, para depois chegar em associações de moradores, organizações privadas. O que tem até de bit-tênis privado, já tem. Sim. Mas isso não é acessível ao conjunto da população. Se você populariza o bit-tênis nos mais diversos clubes dos subúrbios do Rio, imaginando, rolaria, que é uma área muito positiva de prática de esporte, bom sucesso, madureira. Você conhece isso tudo. Rua Bariri, Conselheiro Galvão, Teixeira de Castro, etc. Você vai levando bit-tênis para todas essas regiões e vai proliferando. E aí, as parcerias com as escolas podem se estruturar. Acho que esse caminho me parece o mais conveniente. Perfeito. João, um minutinho, que a gente está em cima do laço aqui para encerrar o Arena, essa ideia de popularizar ainda mais o esporte nas escolas. A gente acha muito importante, porque o bit-tênis precisa ter um legado, ele precisa ter um futuro. Os atletas estão praticando agora, mas a gente precisa de novos atletas. As crianças têm que praticar. As crianças têm que dar continuidade, não só o bit-tênis, a qualquer outro esporte. Então, realmente, é um sonho que a gente tenha alguns projetos envolvendo isso e espero que dê certo para que o bit-tênis continue crescendo com essa nova geração também. Com certeza. Por hoje, é só. Chegamos ao final do Arena Esportiva com o tema o bit-tênis. E nós contamos com a presença do deputado Luiz Paulo, João Numan, vice-presidente e diretor de marketing da Associação de Bit-Tênis do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço o convite para o nosso popular programa Arena Esportiva. Agradeço muito a presença do João Paulo e agradeço principalmente aos ouvintes, aos espectadores da TV Alerme, para comentar com os seus amigos a necessidade de conhecerem cada vez mais o bit-tênis e praticar esse esporte que se prolifera com grande velocidade no nosso estado e no nosso país. João Paulo, Nuna, muito obrigado também pela sua presença por ter participado aqui do Arena Esportiva. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui cada vez mais o nosso esporte e todos os ouvintes estão convidados para participar da nossa Arena Betérgica que fica em frente à Rua Bolívar em Copacabana. É sem custo para jogar. Quem quiser se aventurar nesse novo esporte está convidado. Muito obrigado doutor Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo pela confiança e principalmente por ter dado aberto portas para o nosso esporte com essa data importante e agradeço mais uma vez a comunidade do bit-tênis agradece. Muito bem, então chegamos ao final do Arena Esportiva e você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais ou no www.alerge.rj.gov.br no canal 12 da NET na TV aberta no canal 10.2 e relembrando também nas redes sociais. TV Alerge o canal do povo. na TV aberta na TV aberta no canal 12 da NET